Fala galera, beleza? No vídeo de hoje aí eu vou tá pintando aqui essa gradinha aqui Vou pintar ela de preto, vamos ver como que vai ficar aí Essa gradinha aí, pra quem acompanha o canal, eu fiz com aquela tela de alumínio Que a minha gradinha quebrou, né? E eu achei mais em conta, mais barata aí Tá fazendo essa daqui de alumínio E agora eu vou tá pintando aí ela de preto aí Vamos ver como que fica até pra sumir esse buraquinho aqui, né? Dar uma disfarçada nele Então eu vou tá retirando ela aí E vamos pintar de preto aí e vamos ver como que fica, certo? Pra retirar aqui a telinha aqui é bem simples São quatro parafusos aqui, ó, na parte de cima aqui, ó Um, dois, três e quatro E aqui embaixo ele é travado Tá aqui no vão aqui, ó Aí você vem com uma espátula aqui depois de plástico, né? Ou se não tiver aí, vem com uma chave de frente Tá mais cuidado pra não riscar aqui E vai levantando aqui que solta Beleza? Eu vou retirar aí e já vem Já retirei aí, ó Agora o que que eu vou fazer? Vou proteger aqui com fita crepe Que é essa aqui, ó Tá? Vou passar fita crepe aqui em tudo Proteger essa parte aí vermelha Pra poder pintar a gradinha aqui Ok? Bom, galera, mas antes aí, ó É... Pra quem tá acompanhando o canal aí Eu tô disponibilizando aqui É... Esse manual aqui Pra palio É... Siena E estrada Flex Tá? É... A maioria aqui dos testes aí Que eu faço aqui É... Vindo aqui desse manual Esse manual aqui Ele tem mais ou menos 100 páginas aqui, ó Tem esquema elétrico Aí, ó Tem os esquema elétrico aí Do carro É... Ele explica aí a função aí Do... Dos sensores Ensina aí É como você testar Cada sensor aí Do carro Tem um monte de informação aí, ó É... Palio Siena É... Muita coisa aqui, ó Certo? É... Pra você aí Usufruir aí Então, eu tô disponibilizando aí Pra quem quer Não vai desse jeito aqui, tá? Ele vai em PDF E... Colorido Vai bonitinho aí Pra você, tá? Só R$25,00 aí Eu tô disponibilizando Vou deixar na descrição Aí O PIX Vou deixar como É... Você entrar em contato aí Por e-mail Mandando O... O valor pago Aí eu envio pra você Beleza? Bom, galera Aí, ó Já Encapei tudo aqui, ó Certo? Agora aqui A gente só vai pintar Tô com spray aqui Tá? Spray preto, ó Aí vamos pintar aqui Vamos ver como vai ficar Certo? É... Não... É... É... ... É... 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 Vamos lá. 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 vídeo aí, ele não dá quase nem pra ver, né? Mas olha aí como ficou. Parece que ficou meio transparente, né? Mas aqui por fora, aqui sem ser pelo vídeo, dá pra ver bem melhor. Olha aí como ficou. Se de longe muda alguma coisa. Dá pra ver lá dentro, né? Quase não se destaca a telinha em preto. Como ela fica, hein? Ela quase não se destaca. E pelo vídeo ainda é pior ainda. Quase não dá nem pra ver a telinha pelo vídeo. Aqui eu consigo ver ela bem nítida assim, mas bem transparente também. Pelo vídeo aí é pior ainda. Ela não se destaca no carro assim. Bom, não ficou não ficou ruim não. Até que ela ficou bem mais bonita que é da cor do alumínio mesmo. Aqui no vídeo aí você não consegue um destaque maior dela. Mas aqui fora do vídeo aí, ó. Parece que nem tem telinha, né? Mas fora do vídeo aí ficou bem bacana. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aí pra destacar melhor ela aí. Aí mais pra frente eu mostro aí no vídeo. Bom, galera. Gostou do vídeo aí? Deixa aquele like lá. Se inscreve no canal e até o próximo. Falou! E aí E aí E aí Tchau, tchau.